Estamos aqui no Corpo de Bombeiros, vou falar agora com o Cabo Surradonique. Cabo Surradonique, na manhã deste domingo ocorreu um acidente na MG 050 entre Piuí e Capitólio e vocês deram atendimento lá. Gostaria que o senhor nos falasse um pouco como ocorreu este acidente. Por volta das 10 horas da manhã, nós recebemos aqui no 193 um chamado de um capotamento de um veículo no quilômetro 279, após o pedágio ali, após aquelas curvas, lugar conhecido como Vendinha, logo que tem a Vendinha. Chegando ao local, havia uma família já fora do veículo, a avó, o motorista, o pai de uma criança de dois anos, a mãe e o rapaz do outro veículo. Aconteceu da seguinte forma, eles estavam no sentido Capitólio, de Piuí para Capitólio e foi fazer uma ultrapassagem num outro veículo lá e o carro que estava na frente não verificou pelo retrovisor que o outro vinha já embalado em velocidade, mas não se sabe realmente quem cometeu o erro e tal, mas que houve um aborroamento do veículo, uma colisão. E esse carro que foi impulsionado, ele veio a capotar, mas eu acredito que ele estava em baixa velocidade porque as pessoas não se feriram e nós acionamos o SAMU e a nossa unidade de resgate e o nosso salvamento e nós prestamos os devidos socorros às vítimas, só escoriações que uma senhora teve e conversamos com as pessoas lá e recomendamos que, num caso desse, é melhor você não correr, não colocar o veículo em alta velocidade, não é verdade? E não tentar uma ultrapassagem e é melhor chegar ao seu local com segurança. Demora mais, mas você, alguns minutos, você pode passar o seu fim de semana com a sua família e não ter esse contratempo de hospital, poderia ter sido um acidente grave. As vítimas eram de onde? Daqui de Piuí, todos de Piuí, mas todos estavam bem, com exceção dessa escoriação dessa senhora. Aí colocamos colar cervical, prancha e o SAMU deslocou para o pronto atendimento. Nós trouxemos a menina para observação também, de dois anos, mas ela estava bem, só com um corte no lábio, mas todos estavam bem fora isso e eu recomendo que poderia ter sido um acidente grave, mas eu acredito que eles estavam usando o cinto de segurança e, como eu já disse, é melhor chegar um pouco mais tarde e não tentar ultrapassagem, né? Muito obrigada, Capso Rodonique. Eu que agradeço vocês aí, estamos à disposição de vocês também. Obrigado. Obrigado. Obrigado.